Salve Marotation! O vídeo de hoje é o vídeo mais esperado, rapaziada. Vídeo do sorteio! Olha que shapeão da CB Skate Shop. Aqui o termino de garantia. Fiber Glass, shape no Pops tralando. 8.0, né? Aquele shape clássico. E também pra quem perguntou, Gabriel, mostra pra galera. Gorro da W Black Skate, rapaziada. Gorrinho clássico da W Black Skate. Autologuinho da W. Quem não conhece, esse aqui é o... Como é que é que é o seguinte, cara? É o Black High, mas só que é o... Como é que é? Agora eu me esqueci, cara. Não, eu me esqueci agora, cara. O mascote! Esse aqui é o mascote da W Black Skate. É um raio andando de skate. E aqui embaixo tem o cavaletezinho. Dele mandando um gradezinho em cima do cavalete. Essa aqui é a touquinha W Black. Pra participar desse sorteio, vai ser muito simples, né, Gabriel? Simples demais, mano. A foto oficial vai estar lá no Insta. Lá você vai ter que seguir a W Skate e a CB Skate Shop. Seguir a W Skate e a CB Skate Shop. Na foto você vai marcar um amigo. Quanto mais você marcar, melhor. Mas tenta marcar um amigo próximo de você. Porque vai funcionar como? O amigo que você marcar vai levar esse shape pra casa. Não é um shape novo. É um shape, cara, que tá em perfeito estado. E tá com pop bom. Lixo Spitfire. Shape Santa Cruz ainda vai com adesivinho da W Black aqui do canal. Vai funcionar como? O amigo que você marcar na foto oficial vai levar o shape da Spitfire. Santa Cruz. Muito simples, mano. Isso aqui é... Muita gente tá precisando de shape, então, mano. Faz o seguinte. Marca o amigo que tá realmente evoluindo no skate. Precisa de shape? Marca ele, mano. E dá esse shape pra ele de presente, mano. E ainda também vai levar esse gorrinho aí. Esse gorrinho da Black. Style, mano. Style. É massa. É massa. É gorrinho exclusivo. Não tem em qualquer lugar. Lembrando, rapaziada, que vocês vão ter que bater um print da tela do canal aqui que você é inscrito, com o tivinho assinado, com o tivinho ativado, cara. Falei errado. Não esquece de ativar o sininho. É, não esquece de ativar o sininho. Não esquece do sino, Marotations. Não esquece do sino. Seu amigo também tem que tá com o sininho ativado. E é o tivinho assinado. E já vai tá concorrendo aí ao shapeão da CB Skate Shop, do gorrinho. E esse shape aqui vai pro teu amigo que tu marcou nos comentários. É muito simples seguir a Skate Shop, seguir a da Black Skate. Muito simples. Bater um print da tela do canal e publicar no Stories marcando a W Black Skate. Que a gente vai tá olhando todos os Stories e vai tá concorrendo a esse shape. É muito importante ser inscrito no canal, né? Claro. Então vamos fazer o que, rapaziada? Bora compartilhar esse vídeo e rumo a 25k. Conto com vocês assim que chegar a 25k, assim ó. Chegou a 25k, eu venho aqui e trago o resultado do ganhador dessa promo. Quero agradecer muito a CB Skate Shop. Se vocês querem comprar alguma peça de skate, alguma coisa, roupa. Aproveita que o frete é grátis. Promoção da Santa Cruz lá. Camisa Santa Cruz é frete grátis. Então use o cupom do canal aqui e compre uma camiseta lá. Pra dar aquele rolezinho suave, né mano? Tá aí também dá, mano. Autos. Então não esqueça de usar nosso cupom. Esse foi o vídeo. Cara, vamos compartilhar esse vídeo muito, muito comentário. Muito like. E não esqueça de ir lá no Instagram. A foto oficial vai tá lá no Instagram. E lá você já sabe, né? Marcar um amigo, marca quantas vezes quiser. Só marca um amigo próximo de você. Pra levar esse shape aqui pra casa, junto com você. E essa touca aqui vai tá pro ganhador da promo. Então foi isso. Até o próximo vídeo marotado.